Saúde da Mulher Meu nome é Antônio José Chinês Neto, sou médico ginecologista, especialista em osteoporose hormônica em Casa Blanca, em Mococa. Aqui em Mococa já tem há 15 anos, junto com o doutor Pedro Paulo, na proximidade do cemitério. Hoje, no nosso tema que a gente vai fazer esse bate-papo, é infertilidade conjugal. O que é infertilidade conjugal, doutor Chinês? É aquele casal, é aquela mulher que, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem acima de 18 meses de vida sexual, sem usar nenhum tipo de método anticoncepcional que não engravida. Isso é muito interessante, porque tem muitas mulheres muito impacientes. Então, a mulher tem seis meses de tentativa de gravidez, ela acha que ela já tem algum problema. Ela tem um ano, ela acha. A medicina sugere uma pesquisa só acima de um ano e meio. Antes disso, faz parte da normalidade. Muitas vezes a paciente demora até dois, três, quatro anos sem problema nenhum e demora para engravidar. Isso acontece por quê? Porque ela não tem relação no dia fértil, no dia que ela, por exemplo, ovula. Por exemplo, uma mulher que é casada com um marido que é caminhoneiro. Ele fica, por exemplo, dez dias por mês em casa. Muitas vezes ela tem vida sexual fora da ovulação. Não é porque ela tem algum problema. E uma coisa muito interessante nesse assunto, que ao contrário de muitas coisas que as pessoas pensam, já é aprovado isso. 40% dos casais que não têm filho, que comprovadamente têm algum problema de doença que impede a gravidez, 40% é fator masculino. Então, isso acabou com aquele tabu que quando o casal não engravida, o problema é na mulher. E eu mesmo já atendi vários casais que me procuraram. E o casal senta no meu consultório e a primeira coisa que fala é o doutor, minha mulher tem problema porque nós estamos casados faz dois anos e ela não engravida. Então, 40% é fator masculino. E outro tabu também que a medicina provou, que não quer dizer nada, por exemplo, é assim. Não, doutor, meu marido não tem problema nenhum porque ele já foi casado, mas ele já teve filho. De ele ter tido filho não quer dizer que ele vai ter filho a vida inteira. Muitas vezes ele foi casado, teve filho com 18, 20 anos e ele com 30, 35, 40 anos, ele continua produzindo esperma, mas de uma maneira irregular. Então, esse dado não quer dizer nada. Muito obrigado. Até a próxima semana com mais um episódio do nosso Saúde da Mulher. Saúde da Mulher.